Olá, tudo bom? Tá tudo certo por aqui, gente? Eu tô meio que travado aqui, o celular tá meio que esbranquiçado, né? Deixa eu ver aqui no YouTube se tá aparecendo já. Se tiver tudo ok, dá um joinha aí, fala ok pra mim, deixa eu ver na chamada aqui, deixa eu ver o chat, só pra mim ver se tá tudo ok. E aí, eu acho que tá bom, tá meio que esbranquiçado, gente, vou ter que limpar a câmera do celular aqui, peraí. Melhorou? Vamos ver. Eu acho que melhorou, né? Melhorou. Oi, gente, tudo ok? Tava meio que branco, não tava dando pra ver direito aqui, mas eu acho que tá tudo ok agora, né? Tá saindo som? Fala pra mim, tá saindo som? Tô olhando aqui. Só falo que tá saindo, tá? Tá tudo ok, então. Tudo ok. Então, vamos começar. Primeiramente, boa noite pra todo mundo. Tô olhando o chat aqui no YouTube já, um monte de gente online, né? Boa noite pra todo mundo. Muito obrigado por estar aqui. Gente, eu separei muita coisa aqui, tem bastante coisa da Natura, tem umas coisinhas do Boticário. E hoje vai ser praticamente, eu acho que é a última live de desapego, porque eu tô querendo desapegar mesmo dessas coisas e não ter mais no estoque. É isso. Por isso que eu tô fazendo essa live. E, na verdade, eu pensei em desapegar dessas coisas aqui, porque todo mundo sabe que eu tô vendendo Marroquina agora, né? E estou investindo mais em Marroquina. Então, esse daqui vai abrir espaço no estoque pra mim pegar Marroquina, certo? Vamos começar aqui, então, porque tem bastante coisa. Eu vou vender bem baratinho. Já sabe, né? Eu tô esperando só abrir o meu WhatsApp aqui, gente, que o meu computador tá mais lerdo que não sei o que. Daí, se alguém quiser, me chame no WhatsApp e fale que quer, que aí eu já separo, tá? Porque tem bastante coisa, só tem uma unidade aqui. Vou começar pelos humor aqui. Eu tenho bastante humor, então eu vou começar por ele, tá? Deixa eu mostrar aqui. Ó, gente, eu tenho bastante humor desde aqui, ó, que é a edição Rock in Rio, tá? O primeiro humor, aquela edição... metalizada que fala, cromada, né? É, esse daqui eu tinha comprado bastante porque eu pensava numa época que eu ia deixar ele guardado aqui até pegar um valorzinho pra vender um valor legal e ir ele pra colicionador. Mas já não quero mais. Estou desapegando. Então, ó, feminino tem o Moreline e o More de Rock in Rio. O Moreline só tem um, certo? O More Rock in Rio, eu tenho 14. E eu estou vendendo de R$125,90 por R$55 a unidade. Então, se alguém quiser, me chama no WhatsApp. Vou chamar o WhatsApp aqui no Zap aqui, no... no bate-papo aqui. Deixa eu colocar aqui só um minutinho. Ó, estou colocando aqui. Ó, meu WhatsApp aí, R$55 qualquer humor, certo? Feminino, eu tenho esses aqui. Então, quem quiser, me chame no WhatsApp lá e pego o seu. E do masculino... Do masculino, ó, eu tenho esses dois aqui. Tenho o More a Rigor e o Beijo de Humor. Beijo de Humor, eu tenho um só. E o More a Rigor, eu tenho três. Então, se algum homem quiser os Humor, R$55,00, tá? Eu acho que está o preço de Black Friday, mais ou menos, que estava saindo no ano passado. Porém, todo mundo sabe que já subiu as coisas, né? Então, está um preço bem bacana. Deixa eu só entrar no WhatsApp aqui. Falta 10%. Bom, boa noite para todo mundo que está entrando. Forma de pagamento. A Raquel perguntou aqui. Gente, o pagamento é o seguinte. Você pode pagar ou no cartão, tipo, caso alguém queira algumas coisas, mais de uma coisa, por exemplo, pode pagar no cartão, tá? Pode dividir no cartão também ou Pix, certo? É assim. Eu coloco um valor simbólico lá na Shopee, para você pegar o frete gatos na Shopee, tá? Vamos dizer assim, R$30,00 no Shopee, o restante por fora daí, certo? Fez uma compreenda, R$100,00, R$30,00 na Shopee, R$70,00 você faz Pix ou paga no cartão. Lembrando, no cartão tem taxinha de R$4,00, tá? E se quiser dividir, sobe R$1,00 a mais por parcela daí. Mas é legal, facilita daí, certo? Deixa eu ver se abri o WhatsApp aqui. Tá bem, R$99,00. Daí eu já vejo. Então, humor. Vou ir rapidinho aqui, que tem muita coisa, tá, gente? Então, os humor, se alguém quiser humor, R$55,00 qualquer humor, certo? Deixa eu pegar aqui, eu tenho... Tarô, gente. Não sei se alguém aí gosta do tarô. O tarô é vintage, né? Eu estava esperando pegar... Ficar descontinuado, vamos dizer assim, mas a Natura não para com essa palhaçada dela de tirar e colocar, tirar e colocar, tirar e colocar do catálogo. Então, vai embora. Gente, tarô R$50,00. Para quem quiser o tarô R$50,00, tá? Eu tenho 11 tarô daí. Eu estou abrindo o WhatsApp ainda. Abriu. Então, é isso. Tarô R$50,00. Eu tenho também o Chihaz. E tem o Intuição também, tá, gente? Chihaz e Intuição. Eu estou vendendo a R$65,00 eles. Porque eles são, para mim, eles são mais nostálgicos no caso. R$65,00, qualquer um dos dois. Sei que a Natura vai botar com Intuição aí no ciclo 12, se não me engano, por R$100,00 no catálogo. Estou vendendo a R$65,00. Certo? Intuição eu tenho 6 e Chihaz eu tenho 7. Então, se alguém quiser, me chame no WhatsApp. Está aí na live aí, ó. Vou botar de novo. Está aí. Telefone aí. Me chame se alguém quiser. Chihaz, Intuição, Tarô ou algum humor. Certo? Ó, o José de Castro está aí na live. Ele sempre está aqui no canal, amigão. O Nableche não tem, gente. O Nableche está tão raro que, sinceramente, não tem. Está difícil de encontrar. A última vez que botou o Nableche aqui, não botou nem para o estoque, para a minha região, para começar. Como faço para comemorar? Será que é para comprar? É só chamar no WhatsApp. Se alguém quiser comprar alguma coisa, me chame no WhatsApp, tá? Então, deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Tem algumas coisinhas do Boticário, sim, tá? Eu já vou mostrar, já. O WhatsApp não deu certo. Gente, o WhatsApp é 15981185171. Não esqueça do DDD. É, o Nableche, para quem tem Nableche aí, está uma relíquia. Na verdade, eu tenho um perfume aqui da Natura que está relíquia já, mas eu vou dispensar ele. Mas não é o Nableche, não, tá? Então, vamos lá. Vou continuar aqui. Se alguém quiser alguma dessas coisas aqui, me chame. Ah, eu tenho um que está se tornando raridade, gente. Mas eu vou desfazer dele já, que é o meu amorzinho, ó. Não sei se alguém gosta assim como eu, que é o Luna Ruby. Esse aqui é a minha paixão. Olha aí. Até fora da caixinha, cheira o bichinho. Muito bom. Gente, Luna Ruby. Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui. Luna Ruby. Eu não marquei quantos que eu tenho aqui. Ah, não marquei. Cinco Luna Ruby eu tenho, tá? Eu vou vender R$75,00 ele. Lembrando que o Luna da Upper Pan está R$145,00 ou R$149,00. Para mais agora, né? Eu acho que é mais ou menos essa faixa. Então, está metade do preço também. R$75,00 o Luna Ruby, para quem quiser. Se alguém quiser, me chame lá, porque só tem cinco Luna Ruby. E esse perfume aqui está ficando raro, tá, gente? Está ficando bem raro. Eu vi lá na Shopee, lá no Mercado Livre, tem gente entrando a faca já nele. Deixa eu ver quem mandou mensagem aqui. Bom, outro, deixa eu ver. Eu tenho miniatura também, tá, gente? Depois eu repito para todo mundo que está chegando depois. Repito de novo. Miniatura. Eu tenho miniatura do Luna Fascinante. Está tudo embaladinho, tá, gente? Miniatura do Luna Fascinante. O Marcelo está aqui na live. Marcelo, eu sou seu fã. E a miniatura do Moura Rigor, tá, gente? O Moura Rigor tem dois. E do Luna Fascinante, eu tenho 13 unidades. Tenho bastante dele. R$25,00 cada miniatura. Está quase de gasto, tá? Porque essas miniaturas, o menino está R$54,00 e pouquinho. Então, aproveite. Não esqueça de compartilhar live com aquelas pessoas que gostam de promoção. Tem muita gente que depois que acaba live e dá e fala, ah, eu perdi. Então, manda para elas lá. Certo? Bom, vou continuar aqui, porque por enquanto ninguém falou nada ainda. Então, eu não vou demorar. Gente, eu estou desapegando de uma raridade. Na verdade, está bem difícil de contar. E quando encontra ele, está bem difícil. Espera aí, deixa eu só responder aqui. Estou querendo um Luna Fascinante. Deixa eu só marcar aqui, tá, gente? Só para não perder o Luna Fascinante com o seu nome. Gente, essa raridade que eu vou mostrar só tem uma dela. Então, quem quiser, tem que fazer assim, porque senão fica fica assim. Elizabeth. Beijão. Elizabeth sempre está comigo também. Elizabeth. Luna Fascinante. Certo? Aí, ela comprou o decante da Mahogna, tá, gente? A Elizabeth. Para quem não sabe, estou vendendo o decante da Mahogna. Então, se você quiser conhecer a Mahogna, antes, compre o decante de 8ml, vem, dá para dar umas 90 por rifada. Dá para usar um mês inteiro, daí você vai descobrir se você gosta ou não do perfume a ponto de comprar o frasco, virar frasco, né? Se você gostar e quiser virar o frasco, daí você pede comigo e eu vou te dar um descontarço daí, porque você já comprou o decante, certo? Ó, a Raquel também quer um Luna Fascinante, então já foi vendido dois Luna Fascinantes, tá? Deixa eu só marcar aqui. Raquel. Dois Luna Fascinantes vendido, então, gente. José de Castro mandando mensagem aqui. José de Castro quer um tarô e um chihaz. Deixa eu marcar aqui. Gente, esses perfumes, daqui a pouco, daqui, eu tinha comprado eles para não vender, na verdade, mas, como eu falei, eu mudei a minha posição, estou querendo renovar o estoque, na verdade, e esses perfumes vão pegar um preço daqui para frente e vão ficar raros. Então, quem aproveitar eles mais para frente vai ter raridade aí na casa. deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa na live. Gente, eu vou passar o telefone de novo, porque geralmente fica, vai ficando lá em cima. meu telefone. Não me peçam nada pelas mensagens do YouTube, tá? Porque aqui é uma loucura. Me chame no WhatsApp, porque senão eu não consigo ver nada. já chamaram aqui de novo. Deixa eu ver quem está chamando aqui. Que é o Luna Fascinante. Qual que é o nome? Primeira coisa, me manda mensagem falando o que vocês querem e me manda o nome para me marcar, gente. Três Luna Fascinante vendido. Só tem mais dez, então. Lembrando no pagamento, ou para o cartão, ou para o Pix, daí você escolhe, tá? Trinta reais, vai lá para a Shopee, só pegar frete grátis. Para quem é de tão longe, gente, sempre me perguntam, mas sou lá de Pertambuco, eu não sei, de longe, sabe? Paga frete, mas às vezes compensa, porque pela Shopee vai tirar um pouco do frete e pelo preço que você pagar nas coisas compensa. O José de Castro, não, eu nunca enviei para ele, não sei se enviei, eu sei que ele mora longe de mim. Eu sei que tem gente que mora longe de mim que já enviei, ficou tipo, 10, 12, 20 reais no máximo, tá? A Jaqueline comprou um Luna Fascinante, então, menos um. Gente, Luna Fascinante está saindo rapidinho. Boa noite, quero duas miniaturas do Luna Fascinante, então, menos duas, então. Só tem mais oito, pelo jeito, deixa eu ver, um, dois, três, é, só tem mais oito, só Luna Fascinante, então, quem quiser, corre aqui no, no WhatsApp, deixa eu colocar o WhatsApp de novo na live, e não me mande, tipo, ah, eu quero tal coisa aqui no, nas mensagens do YouTube, porque eu não consigo acompanhar, gente, tá? Não tem homem sense, tá? O único de homem, que por enquanto, que eu lembro, não, tem mais de homem, tem homem, tem algumas coisas de homem do Boticário, mais da Natura, só vou ter o, o humor a rigor, e o beijo do humor. Michelle, Michelle, dois Luna Fascinante. Certo, deixei aqui, Raquel, que é um Luna Fascinante, então, ao menos, mais um. Raquel, Certo, gente, ó, mais um Luna Fascinante vendido. Valor do Luna, Luna Fascinante, que eu tô vendendo, gente, é a miniatura, é esse daqui, ó, é esse aqui, tem o Luna Rubi também, ó, a miniatura, R$25,00, e o, o Luna Rubi, quanto que eu falei do Luna Rubi? R$75,00, é isso? É, R$75,00, o Luna Rubi. Espera aí, já estão pedindo, o, mais Luna Fascinante, eu acho que já esgotou, já, Cássia, 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 deixa eu ver, deixa eu ver aqui mais, 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 dois Luna Fascinante vendido, nove, falta só mais quatro, gente, eu tô olhando pro áudio de chegada de mensagem aqui pra mim, tá? Qual que é o nome pra me marcar? Dilsimara. Certo. Estão perguntando, mostro os femininos do Boticário, calma aí, deixa eu só terminar de marcar aqui o WhatsApp, já consigo aqui, tá, gente? Quero o Luna Fascinante, qual é o link da Shopee? Gente, o link da Shopee, eu vou passar depois que eu pesar, depois que receber tudo, vou pesar tudo, colocar o link da Shopee, e mandar pra quem comprou, certo? Mais um Luna Fascinante vendido, só tem mais três, então. Pra quem, é, pra quem me segue lá na Shopee, ou procurar meu nome lá na Shopee, vai encontrar minha loja lá, mas não tem nada na Shopee pra vender praticamente, tá? Certo. Gente, aguenta aí, porque, ó, o WhatsApp não para aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Marcar aqui em Vanessa vendido, daí falta só mais dois, só, tá, gente? Vanessa. 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 Patrícia, Hugo. Deixa eu marcar aqui. Bom, só tem mais um Luna Fascinante, deixa eu ver quem mandou mensagem pra mim, primeiro, que daí já tá vendido. Daí, acabou. Eita, meu Deus, tá, tá uma disputa aqui. É o meu. É o seu. Qual que é o nome? Acabou o Luna Fascinante. Leni. Então, a Leni comprou o último Luna Fascinante, tá, gente? Já volto com a live aí, porque parece que todo mundo quer o Luna Fascinante aqui. Acabou o Luna Fascinante. Certo. Na live, deixa eu colocar o WhatsApp de novo. A miniatura do humor aí, Igor, ninguém se interessou? Só tem duas, só. É tão bonitinha ela também. Bom, vamos lá. Gente, eu só tenho uma unidade desde aqui, então, se prepare quem quiser ele, porque a raridade tá muito difícil de encontrar. E já estão tendo uma faca nele, que é o Elia Dual. Quem gosta do Elia Dual, quem quiser ele, Elia Dual, deixa eu ver quanto eu tô vendendo aqui, que eu nem sei. Cadê o Elia Dual? Elia Dual. R$100,00. Ó, tá abaixo do preço de tabela dele. Os Elia estão, parece que R$140,00 agora, nem lembro. Então, R$100,00 o Elia Dual. Se você encontrar o preço, vai encontrar por bem mais caro do que o preço de tabela já, tá, gente? Tá, gente? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos prosseguir aqui. deixa eu ver o que eu pego aqui. Elia Dual, já falei. Deixa eu ver se alguém se interessa por esse kitinho. Ó, gente, eu tenho um kitinho aqui pra vender do Elia Secreto também, aquele kitinho que vem nessa latinha de papelão. Ela vem bonitinha. e aqui vem nossa, tá tão cheiroso isso aqui. Gente, vem o hidratante corporal, vem um sabonete líquido e um gel esfoliante. Certo? Ó, é bonitinho. Deixa eu ver quanto faz aqui. Ó, o kit, eu não lembro quanto que era o kit pra vender, tá, gente? Mas eu vou vender por R$30,00. Só tem um. Então, quem quisermos, chame aí no WhatsApp. E eu acho que minha live tá atrasada aqui. Deixa eu ver aqui. Certo. Então, só tem um. Certo? A Leny conseguiu. Conseguiu. Ele nem comprou o último Luna Fascinante, tá, gente? Luna Fascinante não tem. Ó, o kit, eu quero o kit. É esse kit aqui? É isso? Ruti. Então, a Ruti pediu o kit, ó. Ó, já estão pedindo o kit. Mas a Ruti pediu o primeiro. Deixa eu marcar aqui. Gente, se pra vocês estiverem chegando atrasado a imagem aí do... Porque na hora que eu falo, tem que chegar pra vocês. Porque se vocês quiserem alguma coisa, tem que correr no WhatsApp. Na hora que chegar, se tiver atrasado pra vocês, bota a bolinha vermelha do YouTube lá, sabe, que fica correndo lá embaixo? Coloca lá no final, lá, porque daí vai ficar no tempo certo. Forma de pagamento, gente. Estão perguntando forma de pagamento aqui. Forma de pagamento, pode pagar ou no cartão ou no Pix. Eu já falei já. Por exemplo, se for R$100, você vai pagar R$70 ou no cartão ou no Pix. Cartão tem taxinha de R$4 daí. Certo? Se quiser dividir, aumenta R$1. Mas é tranquilo daí. Certo? Então, esse aqui está bem dito. Deixa eu ver o WhatsApp aqui. Deixa eu só ver uma coisinha. O Vanessa está com o Luna fascinante assim. Se quiser desistir, eu vendo pra outra pessoa, tá? Está marcado aqui. Está tudo marcado aqui, tá, gente? Tudo marcado. Não se preocupe quanto a isso. Vou falar aqui de outro kit que eu tenho só uma unidade. Então, quem gosta de todo dia, pêssego e flor de pera. Ó, o kit vem sabonete líquido de 200 ml e mais um hidratante de 200 ml, tá, gente? O kit, eu também não sei quanto saía. Deixa eu ver aqui. Hum, está dele. Ó, eu não sei quanto saía, mas eu coloquei pra vender por R$30 também. Então, quem quiser isso aqui, me chama aí, só tem um também, certo? É bem gostoso isso aqui. E também tem esse kit aqui. Deixa eu mostrar aqui. Esse daqui, deixa eu pegar aqui. Acerola e maçã, tá, gente? Esse aqui é 80 gramas. Vem um esfoliante para o corpo, creme, hidratante para o corpo e mais um sabonete líquido. E esse aqui também vem uma esponja, se eu não me engano. Tem que achar a esponja que não está aqui. R$30 também o kit. Então, se alguém quiser o kit, me chama aqui. Por favor, me fale o nome do kit, porque senão eu vou acabar confundindo aqui e vendendo duas vezes. Daí não tem como entregar. Vou ter que repartir o kit daí. E aí? Deixa eu ver, ó. Eu quero o kit de pera. Luana. Luana. Então, o kit de pera está vendido, tá, gente? Deixa eu marcar aqui. Kit de pera foi vendido. Daí só tem esse outro aqui que é acerola e flor de maçã. Deixa eu ver se alguém que é... Eu quero o outro. Deixa eu ver. Quero o outro. Qual o outro? Gente, me deixe doido. Me fale qual kit que vocês querem. O kit do Eli já foi vendido, já. Só responder uma coisinha aqui, gente. Ilia Dual, vendido. Então, já era. Talita B. Calvocante acabou de postar um filme. Perfumes com cheiros perfeitos. Vejam, Talita. Deixa eu marcar aqui. Qual é o nome? Deixa eu só marcar aqui, gente. Porque senão eu fico doido. O Ilia Dual já era. Já foi vendido. Vendido para Luzia. Então, é isso. Deixa eu ver o que mais falta aqui. Ilia Dual. Cadê o Ilia Dual? Vendido. Deixa eu ver o que mais chama no WhatsApp. Quantos ml? Luna, miniatura, tem? Luna, já acabou tudo. Deixa eu ver o que mais está afrontando aqui. Kit do Ilia já foi vendido também. gente, assim, na hora que eu mostrar alguma coisa aqui, tiver só um, corre no WhatsApp, já me chama, porque se alguém quiser, é o primeiro que entrou. Deixa eu ver. acerola e maçã. Gente, que loucura que está o WhatsApp. Aguenta aí. Eu vou passar mais moninho para todo mundo me chamar mais ainda. Está aí. Gente, como que é feito o pagamento? Isso aí. Gente, é assim, para vocês pegarem frete grátis, eu vou colocar um valor simbólico na Shopee, na minha loja da Shopee. Não adianta vocês irem agora lá, porque não tem nada agora lá. Certo? Para todo mundo que já comprou na live comigo, já comprou alguma coisa comigo, eu sempre faço isso. Eu vou colocar um valor simbólico lá, depois que eu pesar, depois que eu receber tudo certo, e daí eu te mando o link, 30 reais. Aí comprou 100 reais, por exemplo, 30 reais vai para a Shopee e 70 você vai pagar ou no Pix ou no cartão. Quer pagar no cartão? Tudo bem, só que tem 4 reais de taxa, certo? Quer dividir em duas vezes? Aumenta mais 1 real, daí fica 5 reais de taxa. Aí quer dividir em três vezes? Aumenta mais 1 real, entendeu? Deixa eu ver aqui. Quero kit de acerola e maçã. Acerola e maçã? É. Certo, a Raquel quer um kit de acerola e maçã. Então, está vendido a acerola e maçã para a Raquel, tá? Deixa eu marcar aqui. Certo, gente, deixa eu continuar aqui agora. Eu estou com algumas canetinhas da Rinode também para vender, deixa eu mostrar para vocês. Essas canetinhas na Rinode é 41 e uns quebradinhos. Vamos colocar 42 reais. Eu vou vender elas por 20 reais cada uma. Eu tenho 6 canetas aqui, então, por favor, se alguém se interessar nelas, me manda mensagem no WhatsApp e me fale o nome da caneta que vocês querem. Certo? Eu tenho a caneta do Crazy Midnight. Está tudo novinha, tá, gente? Acabei de pegar elas. Na verdade, eu fui obrigado a comprar elas porque eu fiz um novo cadastro na Rinode só para fazer o espaço digital. Então, agora, quem quiser comprar alguma coisa da Rinode, inclusive, tem algumas promoções lá, entra no link que está na descrição de todos os vídeos agora que você compra a Rinode no meu espaço digital. Então, para fazer o espaço digital, eu tive que comprar essas canetas aqui. Fui obrigado. Então, eu tenho do Crazy R$ 20,00. É R$ 20,00 cada uma, tá? No catálogo da Rinodei é R$ 42,00. Eu tenho o Latitude Stamia, que esse aqui é o Ferrari Black. Daí, eu tenho o Spot. Esse aqui é o masculino, tá? O Spot, que é aquela taça lá. Eu tenho o Spot, o feminino. Tem o inebriante e tem o Empare. Acho que é o tradicional. Certo? Seis canetas da Rinodei. Então, quem quiser, me chame no WhatsApp, me fale o nome da caneta, por favor. Deixa eu só ver aqui as mensagens. Jesus. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Estão perguntando se deu certo de comprar o Luna Fascinante. Vanessa, por favor, não me deixe louco. O Luna Fascinante é seu. Certo. deixa eu ver. Tem boticário? Tem boticário, sim. Mas já vou falar do boticário, tá? Jesus amado. 52 mensagens a mulher me mandou. Boa noite, manda um beijo para Votuporanga, São Paulo. Então, beijão, Votuporanga aí. Deixa eu ver. Tem mais alguém. Tem mais alguém. O que mais que... Eu quero a caneta da Renan D, do Grace Midnight. Amanda, então, a caneta do Grace foi vendida. Eu vou até tirar do meio aqui, senão eu vou acabar vendendo de novo, tá, gente? A caneta do Grace foi vendida para a Vanessa, então. Vou marcar aqui. A caneta do Grace vendida, tá? Olha lá, a caneta do inembreante também. José de Castro, amigão, que é a caneta do inembreante. É top esse perfume, viu, amigo? A caneta do inembreante do Grace foi vendida, então. Cadê? Certo. Separei. Eu só vejo que tem uma mensagem lá embaixo, lá. É a Amanda, não é, Vanessa? É a Amanda. É a Amanda que comprou a caneta. Não é a Vanessa, não, tá, gente? Deixa eu marcar aqui. Não sei de onde tirei a Vanessa. Tá bom. Tá bom. Deixa eu ver... O Grace é adocicado? Eu acho ele bem doce, tá? Esse Grace Midnight aqui. Ele é... Ele é doce, sim. Mas ele aqui é perfumão. Para mim, bem baladeiro, sabe? Mulherão, baladeiro. Mas o Grace já foi vendido. Deixa eu continuar aqui, ó. Tem mais... O Empire, o Spot. Tem os dois Spot. Que é um dos perfumes que mais vende na Rinodeta, gente. E o Stamia, a Latitude Stamia, que é o Ferrari Breck. Certo? Vou colocar o WhatsApp aqui de novo. Porque faz tempo que já não estou falando no WhatsApp, né? O Inascense não tem, tá, gente? O Inascense não tem. Eu estou fazendo um desapego do meu estoque. Por isso que estou vendendo baratinho assim até. Eu quero... Deixa para mim. O quê? O quê? O Inascense não tem. Inascense não tem. Deixa eu continuar aqui. Deixa eu ver que eu vou pegar. Gente, eu tenho um álcool em gel. Não sei se alguém quer comprar álcool em gel. Mas eu estou com um álcool em gel parado aqui em casa. Nem sei por que tem esse álcool em gel aqui. É um álcool em gel de 350 gramas do Boticário, do Cuide-se Bem. Olha para vocês verem. Álcool em gel. 15 reais só, tá? Está mais barato que aqueles em farmácia. Porcaria lá. E é o Boticário. Então, quem quiser um álcool em gel aí, manda mensagem. Só tem um só. Eu coloquei para vender porque está parado em casa. Deixa eu ver. Del Corporal. Eu vou mostrar os Del Corporal também. Eu tenho bastante Del Corporal. Se alguém se interessar, Del Corporal. Eu tenho 7 Del Corporal. Estou vendendo a 15 reais cada um. A gente queria colocar o ratinho aqui nessa live. Mas infelizmente não dá, né? Olha lá. O álcool em gel. A Luana quer o álcool em gel. Então, foi vendido o álcool em gel também. Será que ela já comprou alguma coisa? Deixa eu ver. Já. O kit do Pera e o álcool em gel. Certo. Está marcado, tá? Gente, então. Vamos continuar aqui. Del Corporal. Eu vou vender a 15 reais. Eu tenho 7. Eu vou mostrar aqui. Então, quem quiser. Pega e coloca o nome do Del Corporal que vocês querem. Por favor, tá? Eu creio que 90% do Del Corporal é tudo feminino. Eu tenho o Prisca Drama. Tem o Del Corporal do Primeiro Humor. Tem o Luna. Luna tradicional. Luna tradicional tem dois. Aí eu tenho o Essencial UD masculino. Gente, 15 reais qualquer um, tá? Essencial UD masculino tem dois. E Essencial UD feminino. A caixinha está toda feinha, sim. Mas o Del Corporal está com a qualidade 5 de 2023. Daí eu tenho o Essencial Exclusivo. Curtidas de humor e Química de humor feminino. Certo? Então, quem quiser Del Corporal, me chama lá no WhatsApp. 15 reais cada um. Todos os outros produtos. Não, gente. Por que eu estou fazendo live desapego? Estão pedindo para eu colocar todos os produtos lá na Shopee. Por que eu não coloco lá? Porque a Shopee vai pegar 18% de todos os meus produtos. Daí eu não vou ganhar nada. Na verdade, eu estou praticamente não ganhando nada. Eu só estou repassando os produtos aqui. Praticamente com preço de consultor, tá? Porque eu quero desapegar do meu estoque para me focar em Mahogne. Que é o meu foco agora. É a Mahogne, para quem não sabe. Quem quiser comprar decante, depois me chame. Compre seu decante, experimente para ver se vira frasco ou não. Mahogne está sensacional para mim. Então, estou desapegando desse para abrir espaço no meu estoque. Porque estão parados. Se eu colocar lá na Shopee, eu vou ter que pagar para vender. Então, eu não quero. Certo? Eu quero dar o corporal do Luna tradicional. Certo? Então, não é o corporal do Luna que foi vendido. Deixa eu só ver aqui para quem quer. Qual que é o nome? Gente, deixa eu só ver quem quer o ideal corporal aqui. Do Luna. Então, Luana Braga. Luana Braga. Eu acho que não pegou nada ainda, né? Não. Então, um ideal corporal vendido. Não. Deixa eu tirar aqui. O ideal corporal do Luna vendido. Quem mais quer ideal corporal? Gente, o ideal corporal é 100 ml. É o tamanho normal. Que é o ideal corporal do Luna. Dois vendidos. Então, do Luna não tem mais, tá, gente? Quem quer o ideal corporal do Luna já foi. Daniele... Daniella Ramarion. Gente, a entrega. Ela está perguntando como que é a entrega. A primeira vez dela. Vou falar aqui para todo mundo. A entrega é pela Shopping, tá? Então, se você é de pertinho, você vai pegar o frete grátis aí. Agora, se você é muito longe, daí tem o frete. Daí tem que ver se compensa também. Se, por exemplo, se for comprar o... Se for comprar uma coisinha bem baratinha para pegar o frete, não compensa. Mas, se você for comprar várias coisas, acaba compensando. Sim. Eu já enviei para... Não sei se foi para Paraná. Paraná não é tão longe. Mas, eu enviei lá para Pernambuco. Lá, se não me engano, ficou menos 40 reais o frete para Pernambuco. Gente, pelos correios ia dar mais de 80 reais. Deixa eu ver. Boa noite, Caio de Alcupurado. Piscadema. Thaís Rodrigues. Bom dia. Deixa eu separar aqui. Crisca vendido também. Deixa eu ver quem mais quer alguma coisa. Eu quero... Do Crisca acabou. Do Mur. Qual Mur você quer? Do Luna também acabou. Essencial masculino e feminino. Essencial exclusivo. Que é o essencial exclusivo. Primeiro humor. Aqui. O do Crisca não tem mais. Essencial masculino e feminino. Essencial Uld, é isso? Essencial masculino. Isso? Certo. Então, masculino e feminino. Olha, pegou quatro, então. Tá, gente? Vendido. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Agora só ficou o Curtidas de Humor, Química de Humor e o Essencial Uld masculino. Então, quem quiser, só tem esses três aí. Deixa eu só marchar com o nome dela. Eita, eu tô ficando com a garganta seca já. É pra ter pegado água. Luana. Teudo. Certo, esses quatro aqui, deixa eu passar para cá Vou colocar em outro lugar Está vendido também Ah, tá, eu não achei, estou marcando tudo não Depois eu vejo, toda a marcação Deixa eu só ver Quero Luna e o Essencial Masculino O Luna acabou, tem o Essencial Masculino Jaqueline Então, ficou Essencial Certo Vendido, agora só tem esses dois aqui, tá gente? Que é o Curtidas de Humor e o Química de Humor Bota tudo Essencial Feminino, acabou Quero Essencial Último Masculino e Feminino, acabou Gente, só tem esses dois aqui, tá? Só tem o... O Química de Humor O Química de Humor e o Curtidas de Humor Os dois são femininos Eu quero um, Luna Fascinante acabou Chirrasco tem Bom, vamos continuar aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui mais tempo Gente, chirrasco tem Quem quer chirrasco tem ainda Ó, tem chirrasco, tem tarô e tem intuição ainda Tem todos aqui ainda, tá? Ó, lembrando que o chirrasco e o intuição Tá R$65,00, porque é um dos dois E o tarô R$50,00, certo? R$65,00, chirrasco e intuição E o tarô R$50,00 Deixa eu ver Quer intuição Thaís Rodrigues quer uma intuição também Deixa eu marcar aqui Intuição, entendido Deixa eu ver quanto tem Tem mais cinco intuição, tá, gente? Quem quiser intuição tem mais cinco só Tem kit todo dia ainda Gente, tem kit todo dia Eu não mostrei o kit todo dia? Cadê, mano? Vem Peraí Manoel, dá um ajudinho aqui pra mim Rapidinho Só tirar esses que já tá vendidos aqui Pode deixar aí em cima, hein? Peraí, gente Porque tá tudo ficando em cima de mim aqui agora Daí Tem que tirar daqui Aqui Esse daqui também Tô tirando as coisas que foram vendidas Daqui da mesa aqui Pra aliviar um pouco Ó, gente Esse daqui, ó É o único kit todo dia que eu tenho Acho que eu não mostrei ele ainda Acabou Ó Esse aqui vem o É daquele kit que eu tava vendendo na outra live, sabe? Só que não tem mais o O O O O Delgopral Não, não é Delgopral É hidratante Tem o Body Splash E mais o Sabonete líquido, certo? Esse daqui Deixa eu ver O que eu tô pedindo nele Eu acho que é o mesmo valor dos outros É Trinta reais Não paga nem o Delgopral Que eu acho que paga só o sabonete Trinta reais Então quem quiser me chama aí Que só tem um É só pra acabar os toques Eu queria mais um intuição Então a Thaís, ó Comprou dois intuição Só tem mais quatro intuição Então, tá gente? Quem quiser Corre aí Porque a Thaís tá comprando tudo lá É brincadeira Deixa eu marcar aqui Pronto Certo Tá marcado Olha o meu pedido Quero três Eu quero três Tarou intuição Ah, tá Então a Sandra comprou Um intuição Tarou um churras Deixa eu marcar aqui A Sandra Beijão, Sandra Churras, gente Tem só mais cinco Intuição Tem mais Tem mais três Intuição só E o Tarou Tem mais nove Tchau 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 Certo, deixa, gente, deixa eu ver quem mais pediu. Agora o WhatsApp está uma loucura aqui, então aguenta aí. Quero todo dia. E a Luana Braga, que é o todo dia, o cereja vilã, é isso? É isso? Dá ok para mim só. É isso daqui, né? É o único kit todo dia que tem aqui agora. É esse kit que você quer? Tá certo, então está vendido o kit, tá, gente? Acabou o kit também. Está vendido. Deixa eu colocar aqui no espacinho aqui atrás, senão vou acabar... Acabar vendendo aqui. Cereja vilã, acabou. Vamos ver aqui. Vamos ver. Gente, aguenta aí que o WhatsApp aqui está fervendo. Eu não sei lá no YouTube, lá. Não sei lá no YouTube, 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 lá no YouTube. Deixa eu ver. A Luana, ela quer um churrasco em punição. Então, está marcado. Mais um churrasco em punição vendido. Deixa eu ver quanto tem aqui, senão eu vou acabar vendendo mais. Intuição só tem mais dois, só. Churrasco tem mais quatro churrasco. Certo. Gente, eu não sei se para vocês está parecendo, assim que eu falo e mostro alguma coisa aqui, se tiver, vamos dizer assim, atrasado o tempo de vocês, acaba. Então, pega, sabe, a bolinha do YouTube lá embaixo, pega e arrasta ela tudo para frente para vocês ficarem no mesmo tempo que eu. Assim que eu falar aqui, já aparece para vocês. Vocês já vão no WhatsApp e já compram. Tem muita gente mandando mensagem do Luana Fascinante. E já acabou faz tempo do Luana Fascinante. Bom, vamos lá. Só vou atualizar aqui. Del Corporal, só tem esses dois aqui, ó. O Química de Humor e o Curtidas de Humor, certo? Os dois femininos. Daí eu tenho Luna Ruby, a venda ainda. Luna Ruby, R$75,00 só, tá, gente? Esse perfume aqui está ficando difícil de encontrar já. Tem, deixa eu colocar para cá. Tem duas miniaturas do Humor a rigor. As miniaturas estão R$25,00 só. Tem quatro canetas da Rino Day, que é R$20,00, ó. Vampire, o Spot Feminino, o Spot Masculino e o Latitude Stamia, certo? Daí eu tenho o Humor. Beijo de Humor masculino e o Humor a rigor. O Humor eu estou vendendo R$55,00 só, tá, gente? Qualquer Humor, R$55,00. Então, o masculino tem esses aqui e o feminino. Feminino eu tenho aquele Humor Rock in Rio lá, aquela embalagem linda, colecionável, tá, gente? E tenho o Humor online, R$55,00 só. Daí, ó, eu tenho Chiraz, Intuição e Tarot, para quem quiser. E vamos para coisas novas agora. Eu tenho mamãe e bebê, eu tenho três colônias mamãe e bebê, tá? Deixa eu ver quanto eu estou pedindo. Mamãe e bebê, R$30,00. R$30,00 para sair rapidinho. Só tem três. Então, quem quiser, me chame aí. Mamãe e bebê, ó. Quantos? Um só. Vendido um mamãe e bebê, gente. Mamãe e bebê, vendido. Só tem mais dois. Deixa eu ver aqui. Certo. Por enquanto, tudo ok. Meu WhatsApp ido aí no chat ainda. Vai ter linha Coffee. Não. De Coffee não tem. Eu não pego essas coisas porque eu não vendo, tá, gente? Aliás, essas coisas que eu peguei aqui, faz muito tempo que eu estou parado. Por isso que eu estou vendendo. É desapego. Para mim, comprar as coisas da Marroquine. Marroquine está demais. Gente, que empresa fantástica, hein? Deixa eu mostrar. Eu fiz um kitzinho aqui. Esse aqui só tem um, tá, gente? É um super desapego mesmo. É de coisinha boba da Avon, mas que super vale a pena. Deixa eu mostrar para vocês. O kit só tem um. Então, quem quiser ir, quem se interessar, o kit vem em um óleo tripásico do açaí do mini. Vem dois antitranspirantes em creme da Avon, erva doce e faraway. Vem um hidratante, o Encanto, Encanto, Energia de 80 ml. E um hidratante, Encanto de 200 ml, que é o Radiante Espontânea, certo? O kit tudo, é tudo isso aqui, ó. Cinco produtinhos. Deixa eu ver quanto eu coloquei aqui, porque esse aqui está super desapego. Gente, já vão... R$ 20,00 tudo, tá, gente? R$ 20,00. Eu acho que eu só pago o óleo aqui só. Deixa eu ver. Só tem... Quem quiser, já chama aí e já pega, porque esse daqui não está nem sendo vendido. Está dado, né? Aí, ó. Já foi. Já foi. Já foi vendido. Já, então, já era. Kit Avon vendido. A Luana. Certo, quero dois Mamãe e Bebê. Thaísa Coelho. Então, Mamãe e Bebê acabou, né? Deixa eu separar aqui. Só marcar o nome dela, tá, gente? Tá, gente. Tá, gente. Tá, gente. Certo, Mamãe e Bebê foi vendido já. Estão mandando o link. Estão mandando o link da Flávia Amor para mim. Deixa eu ver. Eu quero o Kit Avon. Já foi. O Kit Avon não deu nem tempo de terminar, praticamente, de falar, tá, gente? Já foi vendido. Tem por causa de olhar. Aqui, ó. Tá esperta lá, ó. Deixa eu ver aqui. Tô fazendo outra história, ó. Tô fazendo outra história, ó. Mamãe e Bebê acabou. Mamãe e Bebê acabou. Deixa eu ver aqui o que eu falo mais agora. Gente, aproveita a intuição. O Chirrage está quase acabando, tá? Antes de mostrar, eu vou mostrar. Vou mostrar algumas coisas do Boticário agora. Eu já mostrei bastante da Natura, né? Vamos lá. Boticário para os homens aí, ó. Se ligam aí, os homens. Vou deixar meu contato aqui de novo. Para os homens, ó. Eu tenho o Quasar Ice. Quasar Ice. Deixa eu ver aqui. Só tem um, tá, gente? Quem quiser, aproveite. Quasar Ice. Arvo Reserva. E tem Arvo Ocean também. Os três. Qualquer um dos três. Não sei o valor do catálogo. Mas o que ele está a 130 reais, mais ou menos. 65 reais cada um. Então, quem quiser, me chame que já pegue já. O Quasar. O Ocean tem três. O Reserva tem mais quatro só. E o... O Quasar Ice só tem um só. O Quasar Ice já foi vendido já. Adivinha quem comprou? Deixa eu marcar aqui. Prendi a caneta. Luana. Quasar Ice. Certo. Quasar Ice. Vendido. Agora só tem Arvo, então. Tá, gente? Eu quero um Arvo Ocean. Certo. Nome. Tem mais dois árvores. Foi vendido um Arvo Ocean. Esse Rosa Rock eu quero. E Rosa Rock. Renata. Deixa eu marcar aqui. Renata. 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 Certo. Rosa Rock. Que rosa? Caiu a ficha. Gente, então. O Arvo Reserva e o Arvo Ocean. Certo? Tem os dois ainda para vender. R$105,00. Porque é um dos dois. Gente, se você comprar os dois aqui, você não vai pagar um no Boticário. Então, acorde aí. Corre lá e aproveite. Porque vai acabar. Vixe, minha live caiu aqui, gente. Espera aí. Caiu aqui no YouTube, que não é ao vivo aqui. Estou ao vivo aqui ainda. Voltei. Voltei. Certo? Deixa eu ver se estou aqui. Tá tudo certo. Juliano Cristaldo. Por favor, me chame no WhatsApp. Ele quer dois árvores. E qual árvore que quer? Me chame no WhatsApp. Gente, depois que eu terminar a live aqui, talvez hoje fique muito tarde. Mas depois eu vou entrar em contato com todo mundo que está comprando. Está tudo marcado aqui o que a pessoa pediu. O telefone. Eu vou entrar em contato com cada um para negociar certinho o valor que vai para a Shopee. O valor que vai ser pago no Pix ou no cartão. Certo? Então, não se preocupe com essa parte. Só se preocupe. E se você se interessar por alguma coisa, pegar. Certo? Eu estou esperando o meu WhatsApp abrir aqui de novo, gente. Abriu. Como faço para comprar e a entrega, porque sou do Ceará. Então, como eu falei, eu vou colocar R$30,00 lá na Shopee para pegar frete gratis. Porém, o Ceará é longe daqui, tá, gente? Eu não sei quanto fica o frete. Eu creio que fica um pouco mais de R$20,00 o frete na Shopee. Eu não sei, tá? Certo, então, foi vendido mais um árvore, mais um árvore Ocean e mais um árvore Reserva, certo, gente? Deixa eu só ver quanto tem aqui. O Ocean só tem mais um só, o Reserva tem mais três. Júlia. Deixa eu ver. Aqui é um morrosa, um morrosa. Qual é o morrosa? Esse aqui pra mim é roxo. Ó. É isso? Ou se quer colúnia? Não entendi. Gente, por favor, me mande certinho o que vocês querem, porque eu não sei o que é. Certo, então, o Júlia comprou um árvore Reserva e um árvore Ocean. Então, só tem mais um Ocean, tá, gente? Quem quiser, me chame aí. O WhatsApp correndo na tela aí. Alex da Silva. Hoje só estou observando. Valeu, amigão. Gente, pra quem não sabe, o Alex da Silva faliu na live passada. O cara comprou muita coisa. Que humor é esse roxo? Gente, o humor, ó. Roxo, tem química de humor. Curtidas de humor, que é o Del Corporal, tá? Tem esse aqui, que é, ó. Tem embalagem roxa também. Não sei se vocês estão perguntando. Beijo de humor. A colônia. O Nablet não tem, tá, gente? Deixa eu ver como passo para comprar. Gente, como que está a tela aí? Para vocês, está dando para ver bem? Porque aqui, para mim, está bem claro. Aqui, pelo menos, no meu celular, estou vendo bem. Quero humor rosa. Bom, gente, vou continuar aqui. Eu não estou entendendo aqui. Vamos lá. Eu tenho alguns Egeus aqui. Deixa eu mostrar os Egeus. Ó. Eu só tenho uma unidade de cada, tá, gente? Então, quem quiser aí, ó. Fique esperto agora, porque senão, a Luana que está comprando tudo, a Luana vai pegar. Com certeza. Gente, ó. Eu tenho o Egeo Pina Blast. Pina Blast. Eu tenho o Egeo Hit. E tenho o Egeo Cherry Blast. Certo? Três Egeos aqui. Qualquer um dos três, tá, gente? Deixa eu ver aqui o valor que está. Tá? Egeo, cadê o Egeo? Egeo, qualquer Egeo aqui, R$65 também, tá, gente? R$65. Qualquer Egeo. Deixa eu ver o que estão mandando aqui. Egeo Cherry Blast, vendido. Deocorporal Química e o Egeo Cherry Blast. Então, o Egeo Cherry Blast, vendido. E o Química de Humor, Deocorporal Química de Humor, foi vendido, tá? Deixa eu só ver o nome. Neide. A Neide, então, comprou esses dois aqui. Deixa eu só marcar aqui. Egeo Cherry Blast. Certo. Quem mais que mandou a mensagem? Egeo. Egeo verde salmão. Verde salmão. Verde, eis aqui. O salmão seria o Cherry Blast? Foi vendido. Tem isso aqui. Confirma com mim? É esse? Isso, ele mesmo. Então, foi vendido também. Certo, gente. O Egeo Pina Blast foi vendido. Agora só tem o Egeo Hit. Quem quiser o Egeo Hit, só tem ele. Egeo Cherry, já foi. Deixa eu ver. Cherry Blast. Ai, meu Deus. Una, não tem una, tá, gente? Não tem una. Deixa eu ver. Tem. Quero um árbol ocean. Oxe, né? Então, acabou o árbol ocean, tá, gente? Qual que é o nome do amigo? Deixa eu marcar o Benício. Arbo... Agora só vai ficar o árbol reserva, tá, gente? Tem árbol... Tem três árbol reserva. Para quem quiser ainda, três árbol reserva. Gente, agora entendi. Esse daqui, ó, não é rosa, tá? Esse daqui é o primeiro humor. É o humor vermelho na embalagem do Rock Hill. Quero o Egeo Hit. Egeo Hit vendido. Egeo Hit vendido. Vendido para Thaís. Então, tá certo. Tá vendido. O Egeo vendeu tudo, tá, gente? Deixa eu só separar aqui. Então... Alguém tem criança aí? Eu tenho um de criança aqui para vender. Deixa eu mostrar para vocês. Certo. Tudo ok por aqui. Normalizou. Deixa eu ver como está aqui. Gente, muito obrigado pela paciência de estarem comigo. Uma hora e vinte já. Entendeu? Muita coisa. Muito obrigado mesmo de coração, tá? Se vocês quiserem, eu passo, repasso, na verdade, o que tem para vender ainda. Daí... Deixa eu só arriscar o que já foi vendido. Vou passar por... Vou passar por... Certo. Tudo ok. Para quem tem criança aí, se liga aí agora. Tá bem baratinho isso aqui, tá, gente? Ó, eu tenho aqui para vender o Dr. Botica Poção da Amizade. Esse bonitinho aqui, ó. Poção da Amizade. Eu não lembro quanto que está ele agora, mas deve estar uns setenta, oitenta reais, né? Oitenta e quatro, uma coisa assim. Dr. Botica Poção da Amizade, então. Gente, eu tenho três unidades desde aqui. Deixa eu só achar aqui. Cadê? Sumiu o negócio aqui? Ah, achei. Três unidades, tá? Tenho três para vender. E vou vender por apenas... Quarenta reais. Quem quiser, me chame aí. Tem três. Quarenta reais o Dr. Botica, tá, gente? Ó, foi vendido o Murro Rock Hill, então. Ó, o Dr. Botica já foi vendido aqui. Estou vendo aqui. Tá, tá aí, só um Dr. Botica. Tá, tá aí, só um Dr. Botica. Só tem mais dois Dr. Botica, tá, gente? Deixa eu ver aqui, mas... Tá, tá, tá? Tá, tá? Quero o humor online, o primeiro humor, certo? Quero mais um humor online, um primeiro humor vendido. O humor online não tem mais, só tinha um só. Marcado. O que a Neide está mandando aqui? Doutor Botica, para a Neide. Então... Deixa eu ver se ela... Deixa eu mostrar alguma coisa aqui. Dois Doutor Botica vendidos, tá, gente? Deixa eu ver se ela... Certo. Só tem mais um Doutor Botica. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ela... Ó, a Raquel colocou assim, ó. Se eu faço mais live, eu e meu marido estamos adorando. Obrigado. Não precisa ser desapego, tá, gente? Live normal, né? Quem sabe? Eu posso fazer. Mas tem que ter treba, né? Eu não gosto de ficar enchendo linguiça. Tipo, aqui vocês estão me aturando até demais já. Uma hora e vinte e cinco. Quero dois Doutor Botica. Thaís Rodrigues. Só ver se eu marquei em um. Só tem um só. Tá marcado. Então, o Doutor Botica acabou, tá, gente? Quem quiser o Doutor Botica, acabou. Certo. Deixa eu ver aqui. Certo. Certo. Em Egeu ou Mi. YouTube Doutor Botica acabou. Acabou. Gente, na hora que eu mandar aqui, vocês têm que estar sincronizados comigo aí, porque eu tenho um monte de gente pedindo do Doutor Botica e já acabou, já. A Vanessa quer uma intuição também, tá, gente? Então, ó. A Vanessa pegou um Humor Rock in Rio e um intuição. Intuição. Deixa eu ver quantos têm intuição aqui. Só tem mais uma intuição. Quem quiser, só tem mais um, então. Daí acabou. Já era a intuição. Eita. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, tá, gente? Tá, gente? Tá, gente. Tá. 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 Bom, vamos continuar. Ah, que já foi todos, né? Colocar o WhatsApp aqui de novo. Que pena que o Boticário vai estragar a linha Glamour. Olha, gente, sinceramente, olha. A linha Glamour já não tem mais Glamour, na verdade, né? Eu peguei e vi um vídeo, não vi o Glamour na mão ainda, tá? Mas eu vi um vídeo do novo Glamour, do Glamour, esqueci o nome agora, do Dourado lá. Olha, eu não gostei. Eu vi o vídeo, tá, gente? O vídeo dá para ver melhor do que a imagem. Sinceramente, não gostei. Para mim, acabou a linha. Bom, vamos lá. Deixa eu só ver o que tem aqui. Gente, humor masculino. Ninguém quer humor masculino? Humor masculino não saiu nenhum ainda. Beijo de humor. E humor é rigor. R$55,00 por que é um, tá? Daí tem o humor Rock Hill ainda tem. R$55,00 também. X reais de intuição em tarot também tem, tá, gente? Lembrando que intuição só tem mais um. Tem um da O Corporal Curtidas de Humor. Da O Corporal Curtidas de Humor. Deixa eu ver quantos eu coloquei. R$15,00 só, tá? Luna Ruby. Tem ainda a Luna Ruby. A miniatura do humor. Humor a rigor. Tem duas ainda. R$25,00 só. As canetas da Rino D. Ó. O Spot. Latitude Stamia. O Spot masculino. E o Empire. Essas canetas aqui custam R$42,00 na Rino D. Quase R$42,00, vamos dizer assim. Está R$20,00 cada uma. E tem um árbol reserva ainda. Tem três árboles reserva. Estou vendendo R$65,00. Certo? Certo? Gente, vamos continuar aqui. Que agora deu uma comada aqui no WhatsApp. Certo? Olha, eu fiz... Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ah, tá. Achei. Gente, eu tenho um kitzinho para os homens agora. Vou mostrar aqui. De gel de barbear, mais o balpo as barba, tá, gente? O kit... Esses coisinhos aqui são super caros na natura, né? Às vezes você pega bom lá no espaço e tal. Mas o kit eu vou vender por R$25,00 os dois. Ou seja, sai R$12,00 a R$50,00 cada um. Então, está super compensando. Eu tenho do biografia, ó. Gel de barbear, mais o balpo as barba. Biografia. Daí eu tenho do essencial, ó. Mas o gel de barbear é o essencial U de Vanilla. E o balpo as barba é do essencial tradicional. Então, se alguém se interessar, me manda mensagem no WhatsApp falando qual vocês querem. Ó, tem do caiaque pulso, daí. R$25,00 o kit, certo? Daí tem o do essencial tradicional. Tem mais outro do caiaque pulso. Tem mais outro do essencial que vem o diferente aqui, né? Do essencial U de Vanilla, o gel de barbear. E tem mais um do essencial tradicional completo, certo? Então, tem dois, quatro, cinco, sete kits. Quem quiser algum desses kits, R$25,00 só, me chame no WhatsApp aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Quero um intuição. Então, Eu acho que é o mesmo. Não foi vendido, não. Achei que tinha acabado a intuição já. Deixa eu levantar um pouquinho a cadeira aqui, que eu estou me sentindo baixinho. Eu já sou baixinho, tá? Para quem não sabe... Cadê o negócio aqui? Para quem não sabe, eu tenho 1,69m só. Acho que ficou melhor. Deixa eu ver as imagens aqui. Quero intuição. Então, Luna Fascinante acabou. Quero intuição. Intuição acabou, então. Deixa eu marcar aqui. Intuição. Acabou. Raquel, do Rio de Janeiro. Acertou. Isso, ó. Miniatura do humor. Está R$25,00, tá, gente? Eu tenho duas do humor a rigor aqui. Gente, essas miniaturas aqui, se não me engano, é R$45,00, R$54,00. É mais ou menos essa faixa de preço, tá? Está R$25,00 só. Então, foi vendida uma. Deixa eu só marcar aqui. Aqui. Um. Certo. Deixa eu ver. Mais. O shihaz, gente, está R$65 Quem quiser o shihaz, ainda tem shihaz Está R$65, tem quatro shihaz E tem tarô também Deixa eu pegar aqui, cadê eles? O Intuição acabou Daí, ó, eu tenho o shihaz R$65 E tem tarô também, R$50 O shihaz tem quatro E o tarô tem nove ainda, certo? Então quem quiser, chama aí A Elisabeth quer um kit Do gel de barbeado O essencial tradicional Deixa eu achar esse aqui Achei Certo, então um kit desse aqui Vendido Ó Vendido Quero um kit do barbeado essencial tradicional Então o outro kit foi vendido Completi, né? R$22,84 Deixa eu achar Deixa eu achar Eita Cadê esse corpo? Achei Então, ó A Thaisa comprou um kit desse aqui Do tradicional E quero dois barbeados essencial Transicional Será que é isso aqui? É assim que chama? Essencial tradicional? Responde para mim? É isso aqui? Essencial Eu quero um kit barbeado essencial tradicional E quero dois kits barbeados essencial Transicional E um do tradicional com wood Não tem tradicional com wood Ah, com wood e vanila Tem sim, desculpa Então é um com esse aqui Certo Então tá Tá marcado aqui Certo Certo, gente Deixa eu ver quem mais mandou mensagem Porque Tá lá embaixo a coisa Mensagem apagada Ah, eu sou de Sorocaba Pertinho Eu sou de Sorocaba Pulei cinco anos aí Eu quero um do biografia Um do essencial Os kits Do essencial Deixa eu pegar aqui Só tem mais um Só tem mais esse aqui Pode ser esse aqui Gisleine Gisleine de Sorocaba Pode ser esse aqui Gisleine O tradicional acabou Já tem esse aqui Ele vem o gel de barbeado Essencial wood e vanila E mais o Balpas barba Do essencial tradicional Fala aí pra mim Se pode ser esse daqui Daí eu já tiro daqui Pra vender Que só tem mais ele Pode ser do caiaque pulso Então Kit do caiaque pulso Vendido também Então Só tem mais um Tá marcado Deixa eu ver aqui Mais uma mensagem Arborreserva Ainda tem Tem Arborreserva Tem Tem três Ó gente Pra quem chegou aí Depois Arborreserva Tem três ainda Tá Deixa eu colocar o whatsapp Lá no De novo Luna intenso Não tem Tá gente O Iliedual É Já foi vendido Já Tava Eu pedi cem reais Nele Tá Quero Kit de barbear Biografia Tradicional Caiaque pulso Essencial Tradicional Esse daqui É o único kit Que tem agora O caiaque pulso Tem Só tem mais esses dois Se quiser Já Acabou Já Daí se para Pra você Deixa eu mudar Esse negócio aqui Só tem um Do caiaque Só Um Um Será que Crisca não tem nenhum Crisca, acabou tudo já Só tinha ideia corporal só do Crisca Mas acabou, tá? Capricho Rock também não tem Crazy Crisca não tem, tá gente? Não tem, tem pouca coisa Na verdade já vendeu praticamente Vamos dizer assim, 90% das coisas que estavam aqui Já foi vendido Gente, deixa eu ver aqui Esse tarô é feminino? É Gente, pra quem não sabe Eu vou falar de novo Eu tô vendendo decante da Mahogne Então se você gosta de Mahogne Não tem curiosidade de vender, não De comprar perfumes da Mahogne Compre decante primeiro Decante vem 8ml Dá 90 borrifadas, tá gente? Eu tô falando que dá 90 borrifadas Porque eu borrifo Tudo isso 90 borrifadas Então dá pra você usar aí o mês inteiro Saber se realmente você quer comprar o perfume Não, se você quiser comprar o perfume Você volta e fala comigo Que eu te dou um desconto Por já ter comprado o decante da Mahogne, tá? Então quem quiser conhecer perfumes da Mahogne Me chame também Mas me chame depois da live Se você quiser ver Certo. Gente, foi vendido mais um árbol reserva, então. Árbol reserva, cadê? Só tem mais dois árbol reserva, então. Amigo Hanan, comprou um árbol reserva, certo? Só tem mais dois. Deixa eu ver aqui, quem mais mandou mensagem. Se tiver kit do caiaque, ainda quero. Tem um kit do caiaque aqui, tem o... Certo? Tá, sim. Então, o caiaque foi vendido também, tá, gente? Tá quase acabando. Só tem mais um kit só de barba, que é esse aqui, ó. Que vem do essencial de vanila, gel de barbear, e o balcão de barba do essencial tradicional. Gente, só um deles aqui custa mais de 40 reais na Natura, tá? Então, tá super compensando. Deixa eu ver. Chirras. 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 Cadê o chirras? Gente, foi vendido mais um chirras, então. Só tem mais três chirras. Pra quem quiser o chirras aí, tem mais três só. Iraceli. Comprou o chirras, então. Deixa eu ver. Tem mais mandou mensagem. Quero um. Um que? Um tarô. A Vanessa quer um tarô, tá, gente? Então, mais um tarô vendido. Só ver se não marquei. Certo, tá marcado. Noite. Deixa eu ver. Sabel Cristina. Luna Confiante. Não tenho Luna Confiante. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Estou assistindo sua live. Certo. Gente, eu acho que eu respondi a todo mundo. Deixa eu colocar o WhatsApp de novo. Desculpa, demora. Ó. Vamos recapitular aqui o que tem ainda. E tá vendido praticamente quase tudo. Tá tudo vendido. Já vem aqui. Ó. Vamos lá. Ele tem um kit do... De barba. Um gel de barbiado essencial de vanila. Com o gel pós-barba do essencial tradicional. Tá, gente? Esse kit aqui... Estou vendendo por 25 reais. Só tem mais esse daqui. Certo? Arbo Reserva. Arbo Reserva. Por 65 reais. Tem mais dois Arbo Reserva só. Aí eu tenho as canetinhas da Rinode que custa 42 reais a média delas. Ó. Tem o Empire. Tem o Spot masculino. Tem o Spot feminino. E o Latitude Stamia. Essas canetinhas aqui estão pedindo 20 reais. Tá? Tem essas aqui. Daí, ó. Eu tenho o Chihaz. Tem três Chihaz pra vender ainda. A Luiz também tá pagando aqui. Tem três Chihaz só pra vender. O Chihaz tá 65 reais. Aí tem o Tarot, tá, gente? O Tarot tem o... Tem oito Tarot ainda. 50 reais no Tarot. Tem a miniatura do Humor. Humor a rigor. 25 reais a miniatura. Tem o Luna Rubi. Luna Rubi. Deixa eu ver quanto tem o Luna Rubi. 75 reais o Luna Rubi. Certo? Menos da metade do preço. Daí, ó. Eu tenho o Del Corpural do... Curtidas de Humor. O último que sobrou. Tem o Beijo de Humor masculino. E tem o Humor a rigor masculino também. Certo? O Humor, 55 reais. Qualquer um deles. E tem aquele Humor Rock Hill. Aquela embalagem linda, maravilhosa. É o Humor Vermelho. Isso aqui, tá, gente? 55 reais também. Certo? Então, esses aqui é o que já passou. O restante foi tudo vendido. Daí, só tem mais uma coisa. Que eu deixei pro final, tá? Que depois dessas coisas aqui, só tem mais uma coisa. Que é isso daqui. Deixa eu ver. Deixa eu só ver o que foi vendido aqui. O Humor rigor tem mais uns, tá, gente? Eu falei errado. Foi vendido um já. Ah, não. O masculino, né? Tá certo. Tem três Humor rigor, aliás. Vamos falar a última coisa. Olha, o Humor Rock Hill. Caiu a live? Tava reconectando o celular aqui. A Raquel, que é o Humor Rock Hill também. Deixa eu só marcar aqui pra Raquel. Certo. Então, o Humor Rock Hill tem mais 11. Foi vendido três já. Certo? E o último, gente, que eu vou vender aqui. Na live, é esse kit aqui do Boticário, tá? Esse kit é do Egeo Original. Eu comprei um monte de kit desde aqui. No fim, ficou tudo parado aqui. Que eu não tenho cliente de Egeo. Deixa eu mostrar pra vocês. O kit vem... Vem o perfume. A coluna do Egeo Original, tá? Perfume. Vem o Chau Gel. E vem uma Necessaire. Não tá dando pra ver, mas deixa eu tirar aqui. Ó, gente. A Necessaire. Deixa eu mostrar pra vocês... Ela é bem grande, né? Bem grandona. Certo? Então, o kit... Vem essas três coisas. E agora, o preço. Quem quiser me chame... Ele vem bem embalado, tá, gente? Esse aqui eu abri porque eu deixo de demonstração aqui. Só tem um aberto. O restante tá tudo embalado, né? Deixa eu passar o preço aqui agora. Ó, o kit do Egeo, então. Cadê o kit do Egeo? Egeo, Egeo, Egeo. Ó, gente. O kit do Egeo, ele tava R$175,00 no Boticário. Daí eu vou vender por R$110,00, tá? R$110,00, então, o kit do Egeo. Lembrando que os Egeo, só o Egeo Original, qualquer outro Egeo, eles vão pra... Vão não, já estão R$119,90, certo? Então, tá saindo mais barato que o Egeo. Você ganha o Chau Geo, ganha a necessaire ali e ganha a caixa ainda. R$110,00 só. Quero o Luna, que você mostrou maior, de R$75,00, certo? Luna Rubi vendido um, então. Luna Rubi. Ó, manda que é um Luna Rubi, então. Tá marcado, certo? Uma caquilha e Luna Rubi. Tem mais quatro Luna Rubi, tá, gente? Vamos lá, o kit do Egeo. Quero mais dois chirras. Será que tem chirras ainda? Deixa eu ver aqui. Tem, certo? Mais dois chirras vendidos, tá, gente? Então, só tem mais um chirras. Um chirras, mais um tarô. Um chirras, mais um chirras, mais um chirras. Quero um chirras. Chirras acabou, tá, gente? Então, tudo vendido. Um chirras, mais um chirras. as minhas do humor em rigor também foi vendido, deixa eu riscar aqui e o humor em rigor vendido também, então tem dois humor em rigor, para quem quiser ainda humor rock in rio gente, os humor estão todos R$ 55,00, para quem quiser humor R$ 55,00 Kit do Egeu masculino vendido um kit, gente esse kit que está super compensando tá, fala sério, só o Egeu tá R$ 119,90 no Boticário, aqui você tem o chá ou gel, se não me dá uns R$ 40 e mais é necessário, que é enorme também é necessário tá, então super compensando o kit do Egeu por R$ 110,00 lembrando que pode dividir no cartão também e aí e aí e aí vamos ver, separa o kit do essencial barba que sobrou para mim então, kit do essencial barba vendido, acabou, o último vendido só marcar aqui e aí e aí e aí e aí 1, 2, 3, 4 É senhorine, também não. O intuição acabou. Intuição acabou, o Chihaz acabou, só tem o... Deixa eu tirar aqui. Ó, gente, só tem o tarô agora dos três, tá? Tarô. Daí tem o humor Rock Hill aqui, o beijo do humor e o humor é rigor. Tem os três tipos de humor. O humor é... Mini tumor pedido. Arborreserva, tem dois ainda para quem se interessar no arborreserva. Então, o Luna Ruby, R$75, tem mais quatro. Tá perguntando se das canetas tem algum feminino. Tem o Spot. Spot feminino. Certo, então, isso aqui foi vendido. Ó, gente, o Spot feminino foi vendido. Patrícia. Spot, caneta. Certo. Vendido também. Gente, é isso. Eu acho que dá para acabar com a live já, né? Alguém tem alguma pergunta? Não tem mais kit do Ilia secreto? Não. Só tem... Só tinha um só kit do Ilia secreto. Perfume feminino do Boticário já foi vendido também. Tinha gel. Tchau. 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 Quanto tá o humor feminino? Gente, humor, R$ 55,00 só. Lembrando que essa aqui é aquela versão linda, maravilhosa do Rock in Rio, tá? Aquela embalagem toda crumada. Pra quem colecionou, né? Isso aqui vai ficar raríssimo. Só tô desapegando agora porque eu mudei meu pensamento. Eu tava querendo comprar algumas unidades de algumas coisas que a Natura volta, na verdade, que a Natura lança, pra deixar guardadinho pra vender pra colecionador depois, né? Mas eu tô sem espaço. Então, por isso que eu tô vendendo. R$ 55,00 só. O humor Rock in Rio. Gente, eu tô falando aqui de criar um grupo no WhatsApp para trocas. Se alguém criar aí, pode me incluir no grupo aí, tá? Mas eu tô com muitos grupos. Eu não tô cuidando nem dos meus grupos, na verdade. O Chihaz acabou. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? Gente, quem quiser aí, ó, quer rumor feminino. Me chama no WhatsApp lá porque eu tenho que pegar o nome, tem que pegar o número pra depois enviar mensagem pra quem tá comprando, pra cobrar e pra organizar o envio. Então, me chama no WhatsApp. Aqui no YouTube não dá pra ver nada. Duas horas de live. Tá louco? Mas, gente, o kit do Egeu, ó, vou fazer uma promoção extra aqui. Já que foi vendido só um, não gostei. Pra quem comprou alguma coisa comigo, tá tudo marcado aqui. Pra quem comprou alguma coisa, quiser o kit do Egeu, eu faço por R$ 105,00. Não dá pra baixar mais que isso, tá, gente? Mais que isso eu vou tá dando pra vender. Tá pagando pra vender, não é dando. Tá pagando pra vender. Então, é isso, tá? Pra quem comprou alguma coisa, quiser o kit do Egeu, R$ 105,00. Ah, minha neguinha. Deixa eu pegar. Ai. Tava perguntando, cadê a neguinha? Ai, neguinha, gente. Neguinha. E esse daqui é a Wanda. E esse daqui é o Luca, tá? Ó, a Ebra Vesa. Hum. Hum, Costa. Bom, deixa eu... Kit de barba acabou tudo, tá, gente? Kit de barba acabou. Quero o meu Rock in Rio. Quero o meu Rock in Rio. Deixa eu só marcar aqui. Certo. 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 Atualiza o que tem. Tá. Vou atualizar o que tem mais uma vez, tá, gente? Tem bem pouquinha coisa. Vou atualizar aqui, então. Vamos lá. Quem quiser, me chame aí, porque eu já vou acabar live, porque eu não tô aguentando mais. Quero tomar água. Ó. Tem kit do Egeo. O Egeo original. Mais o Chao Gel e mais uma necessaire que tá ali atrás ali, tá vendo? O kit inteiro. Esse kit aqui era vendido do Boticário por R$175,00. Isso na promoção, tá, gente? Porque o valor do kit diz o Boticário que era R$200,00, certo? R$200,00 e alguma coisinha aí. Então, tô vendendo por R$110,00. E quem comprou alguma coisa, pode comprar o kit por R$105,00. Tirei R$5,00 aí. Tô com o pelo da banda na boca. Certo? Daí, ó. Eu tenho o tarô ainda. Deixa eu só passar os preços certinho pra quem ainda não pegou. Ó. Tarô. R$50,00. Eu tenho mais seis tarôs, tá, gente? Seis não. Mais sete tarôs. Daí, ó. Eu tenho as canetinhas da Rinode, tem o Empire, tem o Latitude Stamia, que é o... Aí, qual que é o nome desse? Esqueci? Esqueci. Tô com o pelo na boca, gente. É o Ferrari Black. E tem o Spot, que é a taça masculina, tá, gente? Os três são masculinos. Esse daqui, R$20,00 cada um. Na Rinode, no catálogo da Rinode, é R$41,00 e alguns quebradinhos. R$42,00. Daí, eu tenho o Luna Ruby. Luna Ruby, eu tenho mais quatro. Eu tô fazendo uns R$75,00 nele, tá, gente? R$75,00. Luna Ruby já tá difícil de botar. E todo mundo sabe que eu amo esse perfume, né? Arbo Reserva, tem dois. Arbo Reserva, eu tô fazendo por R$65,00, certo? Daí, ó, eu tenho o Beijo de Humor. Não, Beijo não. Humor Rigor. Humor Rigor tem mais dois. Tá, R$55,00 também. Beijo de Humor. Só tem esse daqui, R$55,00. E o Humor Rock in Rio, certo? Humor Rock in Rio, eu tenho mais 11. Tem mais 11 ou mais 10? Agora eu me perdi aqui. Colocar mais 10 pra não ficar alguém sem. Certo? Esse aqui tem mais 10. R$55,00 também. Então, esse daqui é o que tem pra vender ainda. O restante já foi vendido tudo, certo? Faz duas horas que eu tô falando, separar aqui os preços dos negócios, marcando. Gente, perguntaram aqui como faz pra vender Marroquina. Quem quiser vender Marroquina, dá pra vender, tá, gente? Parece que tem estado que não dá pra vender, mas a gente vê tudo certinho. Daí, me chame se você tem interesse em vender Marroquina também. E eu, sinceramente, depois que conheci Marroquina, olha. Olha, eu vou ser sincero com vocês. Produtos maravilhosos. Os preços deles são salgados. Sinceramente, se você for colocar na balança aí, não são, tá, gente? Tem o... Uma Tarde na Toscana, se não me engano, que falam que é igual ao Lili. Gente, o Lili não, o Lizê. O Lizê é R$260,00. Vem 50 ml. Uma Tarde na Toscana é R$150,00. E vem 100 ml. Ou seja, você tem o dobro de líquido aí por R$100,00 a menos. Então, é caro. Aquela linha da Marroquina, a linha... Experiência, é R$218,00. Gente, aquilo lá são Del Perfum exclusivos. São perfumes finíssimos, elegantes, sabe? Por R$218,00 é caro. R$100,00. Se você for ver bem os perfumes exclusivos do Boticário, aqueles Boticário 214, que vendia só na Botilabo, é R$350,00 na loja. Então, sinceramente, eu não tenho o que queixar da Marroquina. Para quem quiser conhecer, eu estou vendendo decante, tá? Ó, gente, pediram um Luna Rubi aqui. Então, Luna Rubi... Cadê o Luna Rubi? Tem mais três só. Tchau. 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 Um, no Rock Hill vendido. Tentei mais nove. É isso? Para Simone. Vamos ver quem mais quer alguma coisa, gente, porque eu já vou encerrar a live, tá? Já falei tudo, já que tinha que falar. Não tem mais nada para falar. Vocês devem estar enjoados de mim já Deixa eu ver Mais um Morro Rock Hill vendido Não, Zé, já foi vendido Deixa eu separar outra Já estava separado lá Morro vendido para Luciana Certo Mais um Morro Rock Hill vendido Todo mundo está aqui no Morro Rock Hill agora Patrícia Patrícia Quero o último Chirras Mas o Chirras acabou já Quero Morro Rock Hill Certo Patrícia Hugo Quero mais um Morro Rock Hill Deixa eu marcar aqui só Gente, estou ficando perdido aqui já No caderno Já tem três folhas marcadas Tanta coisa Capê E aí Certo E aí Vamos lá. Nada de sabonete. É, gente, não teve nada de sabonete, né? Infelizmente, é que na verdade o meu sabonete já tinha vendido tudo já. Mais um Luna Ruby. Luna Ruby. Gente, mais um Luna Ruby vendido. E eu acho que eu vou encerrar a live, né? Chega já. E aí 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 E aí